Olha como é que o prefeito Eduardo Paes trata o cidadão. Olha o que o Eduardo Paes fez com o cidadão do Rio de Janeiro. Isso aí é o que a guarda municipal do Eduardo Paes promoveu. Isso aí, o responsável é aquele senhor ali. O responsável é a colunção. Está rindo, Dona? Debochado. Está nele, está nele. Obrigada. Aquela telefone. Liga o carro. Não, senhor, meu irmão Sato. Liga para a gente, sabe? Comissão de socorro. Vocês podem ver. Chegamos em uma operação irregular da guarda municipal. Os caminhões todos irregulares na Avenida Brasil, causando transtorno. E pasmem, está vendo aquela senhora que saiu aqui agora? Nós chamamos o bombeiro, liguei para o comandante-geral do bombeiro e mandou uma ambulância no momento. A senhora estava ali dentro do carro preso, passando mal. A mulher infartada, a mulher estava com sangramento. A guarda municipal promovendo isso aqui no Rio de Janeiro. Um absurdo, uma vergonha. Olha o trânsito, olha o que esses caras estão fazendo. Com o centro da cidade do Rio de Janeiro. O engarrafamento já chega em Niterói. É o prefeito Eduardo Paz tentando arrecadar, botar a mão no seu bolso. Num gesto covarde. Que essas pessoas, em algum momento, segundo eles, entraram na seletiva. O que é motivo para a multa, mas não para a apreensão do carro. Artigo 271 do CTB. Abertariedade. As pessoas retaram na outra via aqui. Eles estão prendendo o carro das pessoas no documento de 2023. Que era uma covardia. Nós vamos proceder todos os agentes da guarda municipal para a delegacia por abuso de autoridade. E omissão de socorro. E mais. A gente chega aqui e verifica que todos os rebotes da COPE estão irregulares. Todos. Então a gente vai agir. Prevaricação também dos agentes da guarda. Porque, na verdade, para ofender o cidadão do Rio de Janeiro, eles são os leões. Mas para cortar na própria carne e apreender o próprio rebote irregular, são gatinhos sem dente. É a frouxidão do prefeito Eduardo Paes. Um frouxo, covarde, sem palavra. E que está ofendendo a você, cidadão do Rio de Janeiro, querendo meter a mão no seu bolso.